Vamos estudar mais uma bacharia do Rafael Rabelo? Essa daqui agora, 3, 4 e... Essa música, aliás, essa bacharia, eu tirei da música Dinheiro Nenhum, do João Nogueira, onde o Rafael Rabelo destrói os sete cordas. Eu já fiz algumas frases, alguns vídeos, separei algumas bacharias pra gente estudar, porque aqui você aprende a entender a bacharia. Se você não entende o que você tá tocando, você nunca vai absorver a linguagem e nunca vai conseguir criar suas bacharias. Então, por isso que aqui o professor ensina você a entender. Vamos lá. É fácil, tá? Bem fácil isso daqui de entender. É mais difícil tocar, vai por mim. Então, a gente sai aqui do si bemol, que é da fundamental. Estamos no tom de si bemol. Vamos falar da harmonia primeiro? Si bemol, sol sete, dó sete, fá sete, si bemol. Quadradinho de si bemol, só que são todos os dominantes. Não tem nenhum menor aí nessa bacharia, tá? Beleza? Eu tô fazendo si bemol com sexta aqui, tá? Fica mais legal. Pode fazer tríade aqui também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Primeiro, ele faz aqui uma aproximação cromática até a terça do sol, ó. Buscando essa nota do arpejo, né? Vê essas notas em azul que eu deixei aí, ó. Uma aproximação cromática. A partir daí, arpejo. Tudo arpejo. Vai ser um arpejo daqui até aqui. Ah, professor, mas qual arpejo? Até esse lá aqui vai ser arpejo, ó. Qual arpejo? Vamos analisar dentro do sol sete até onde acaba aqui no mi? Bom, no sol sete ele tá na terça ali, né? No si. Ele faz si, ré, sol. São as notas do arpejo da tríade. Na volta, ele toca o fá. Então, ele toca todas as notas do arpejo do sol sete. Começando da terça. Pra aí, ele pula a sétima e na volta ele pega a sétima, ó. Pra que ele pega essa sétima na volta? Pra cair no mi, que já ia ao dó sete. E olha que interessante. No dó sete, ele faz exatamente a mesma frase que ele fez no sol sete. E ele cai na terça lá também do próximo acorde. É igualzinho, gente. Por isso que é legal analisar. É prazeroso. Então, fica assim, né? No dó sete, é o arpejo também. Igualzinho. Mesma sequência de notas do sol sete. Acabando agora na nota lá, que é a terça do fá. Beleza? Pra finalizar. Finaliza na escala. Voltando na escala de atônica do si bemol. Até chegar no ré, que é a terça do si bemol. Apoiou bastante nas terças aí. Bem legal, né? Só que você vê que ele apoia... Apoia assim, né? Ele faz as frases bem em cima dos arpejos. Os arpejos é a base de tudo, gente. Não que a gente só faz baixarias de arpejos, tá? Não é isso não. Mas o arpejo te dá a base de tudo. Por isso que eu fiz um treinamento, um curso sobre os arpejos e as escalas mais usadas no violão brasileiro. Nessa linguagem do choro e samba. Tem pra sete cordas e tem pra seis cordas. Não importa qual instrumento você tem. E o mais legal lá é que além de existir um vídeo explicando as digitações, dicas, além de tudo isso, na parte de bônus, nós vamos falar de bordadura. E nós vamos falar de aproximações cromáticas. Estudando tudo isso daí, você vai ter todas as ferramentas necessárias pra absorver as linguagens da baixaria. Vai por mim. As escalas mais usadas, os arpejos, aproximações cromáticas e bordaduras, você tem tudo que você precisa pra absorver a linguagem. Vamos tocar juntos, lento. E depois eu vou falar da técnica de dedeira que eu usei. Vamos fazer duas vezes lento. Três e quatro. Três e quatro. Agora eu vou falar da técnica de dedeira. Vou tirar aqui. Mesmo que você faça sem dedeira, você pode usar esse conceito que eu vou te passar agora. Que é você deslizar o teu polegar. Em vez de tocar assim. Tocar, tocar, tocar. Sabe quando a gente toca e volta o dedo? Não. Toca. Apoia lá de baixo. Toca e toca. Isso aqui. Eu chamo de polegar arpejado. Você poderia fazer sem dedeira também. Quando dá pra fazer. Quando a melodia permite você fazer deslizando assim. Faça. Fica muito mais liso a tua escala. Se você tocar tudo, fica duro. Tocar eu falo assim. Parece legal. Fica mais duro o som do que isso. Então, vou tocar pra você ver com a dedeira. Três e quatro. Três. Três e quatro. Eu faço tudo com a dedeira até a corda C. Aí é uma escolha. Se você quer chegar na corda C e fazer com o indicador médio, tanto faz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha esse vídeo. Que é muito importante que você compartilhe. Ajuda o canal a conhecer. Ajuda a levar essa música. Esse conhecimento. Essa linguagem maravilhosa da música brasileira adiante. Muitas pessoas, às vezes, estão buscando um vídeo desse e não acham. Então, compartilha nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Marca o professor lá e vão pra cima. Se você é Miranda aqui falando, deixa o curtir, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos. E aí Obrigado.